Hoje, dia 28 de fevereiro de 2022, foi publicado o último capítulo de Beyblade Burst, o verdadeiro último capítulo, porque em teoria o mangá terminou em dezembro de 2021, mas aí o autor, Hiro Morita, simplesmente disse que nós teríamos mais um mangá, mais um capítulo especial, seria o verdadeiro último final. Hoje é a data de publicação desse mangá em especial, e esse é um vídeo bem curtinho, só para eu dizer um muito obrigado ao autor de Beyblade Burst. E eu digo isso do fundo do coração mesmo, porque assim, só para deixar bem claro como as coisas funcionam, Hiro Morita não é o criador de Beyblade Burst, o jogo. Hiro Morita é o criador dos personagens. Acontece que a Takara Tomy tem o projeto Beyblade Burst, eles desenvolvem e fabricam os produtos, e então eles contratam vários artistas para criar personagens e criar histórias em cima desses novos produtos, para que tenha uma propaganda muito boa e também tenha uma história legal para você vincular os produtos. Hiro Morita, portanto, é o criador do Valt, do Shu, do Lui, do Free, e todos os personagens tão icônicos que nós vimos em Beyblade Burst durante todos esses anos, desde 2015 até hoje. E embora eu não tenha acompanhado o mangá de fato, eu tenho aqui apenas dois volumes, os dois primeiros, eu respeito profundamente o trabalho do Hiro Morita, a arte dele é simplesmente muito bonita, A criação dos personagens, ele foi responsável por criar personagens que eu simplesmente amo, como o Ken, como o Shaka, ou então o Drum e o Delta. A rivalidade entre os dois foi sensacional, e tantos outros personagens icônicos que todo mundo adora. Sinceramente, a criação do Hiro Morita não foi apenas para Beyblade Burst, não foi apenas uma história vinculada com os produtos, mas foi também a porta de entrada para muitas pessoas no mundo de Beyblade, coisa que, sinceramente, tem que ser muito bem feita, cuidadosamente bem planejada, os personagens têm que ter um carisma gigantesco para que funcione muito bem. Então eu só quero deixar registrado o meu muito obrigado, o meu profundo agradecimento pelo trabalho fantástico que o Hiro Morita fez, mesmo aqui do outro lado do mundo, no Brasil, eu admiro muito o trabalho dele, admiro muito as histórias e os personagens que ele criou, e essa publicação certamente vai ficar para a história de Beyblade, responsável por uma das gerações mais longas, e também com mais protagonistas que nós já vimos. O Hiro Morita se esforçou muito para poder trazer esse projeto à vida, e eu espero que vocês também tenham esse agradecimento tão grande, tenham esse sentimento tão bom em relação a Beyblade Burst, quanto eu tenho, porque, cara, é uma obra muito legal. Eu lembro quando foi anunciado, eu tinha muito receio de como seriam os personagens, como seria a ambientação, eu queria que fosse algo um pouquinho mais pé no chão, e não algo tão fantástico. E no fim das contas, Beyblade Burst começou de uma maneira muito perfeita, era aquilo que eu queria ver desde sempre numa obra Beyblade, e foi muito legal poder ver e acompanhar esses personagens por tanto tempo assim. Então, aqui fica registrado o final do mangá de Beyblade Burst, quero deixar bem claro, porque o anime ainda vai continuar, aparentemente, é o que tudo indica, nós temos aí uma segunda temporada de Dynamite Battle, e vai ser exclusiva só do anime a partir de agora, tá? Então, abriu, vai começar a segunda parte de Dynamite Battle, mas o mangá encerrou. Lembrando que a equipe que trabalha com o mangá, no caso, a equipe do Hiro Morita, é diferente da equipe que trabalha com o anime, tá? São duas equipes diferentes, obviamente, eles se conversam para que eles utilizem os personagens do Hiro Morita, para que eles consigam seguir uma narrativa mais ou menos como o Hiro Morita estava fazendo para o mangá, mas são obras diferentes, elas têm os seus pontos de diferença, têm os seus personagens que aparecem aqui e ali, e exatamente por serem mídias diferentes, a gente tem aí essa diferença na narrativa, por exemplo, apresentação de alguns personagens, outros que não aparecem no anime, enfim, Hiro Morita deixou um trabalho fantástico de sete anos para trás, e a gente só tem que agradecer demais, porque foi sensacional. Eu, sinceramente, gosto muito das artes de todos os artistas que já trabalharam em Beyblade. Takawa O, que tinha uma arte muito única, Takafumi Adachi tem uma das artes mais belas que eu já vi, eu adoro a arte do mangá dele, e aí Hiro Morita entra para compor esse trio de artistas maravilhosos que trouxe Beyblade à vida, que trouxe os personagens de Beyblade à vida. Então, muito obrigado aí pela obra, eu espero que vocês também tenham esse sentimento tão gostoso e tão gratificante de poder saber que os personagens fizeram parte, um pouquinho que seja, das nossas vidas. Valt foi um personagem que realmente trouxe toda a bondade para o papel principal em algumas séries de Beyblade, e os demais protagonistas também não ficam atrás. Então, o mangá acabou, mas a gente segue acompanhando o anime a partir de agora, e claro, certamente, esse foi um trabalho extremamente importante para o Hiro Morita como artista, porque ele trabalhou num projeto enorme. Beyblade é uma franquia gigantesca, e ter isso no currículo dele certamente vai ajudar bastante em obras futuras, eu desejo todo o sucesso do mundo para esse artista fantástico, que ele continue produzindo muitos outros títulos. O Rod Karushinken, que é o novo mangá dele aí, que eles criaram junto com o produto também, aparentemente está aí recebendo o seu segundo capítulo, e isso é muito bom. A arte do Hiro Morita melhorou muito com o passar dos anos, e eu desejo que ele continue melhorando, e que ele continue um profissional excelente e simpático do jeito que é. Muito obrigado, mestre Morita, e eu espero ver muitas outras obras desse artista fantástico no futuro. Espero que você tenha curtido esse vídeo curtinho, a gente se fala aí numa próxima. Falou! E aí